O companheiro. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti, Jesus. Mateus capítulo 18, versículo 33. Em qualquer parte, não pode o homem agir isoladamente, tratando-se da obra de Deus, que se aperfeiçoa em todos os lugares. O pai estabeleceu a cooperação como o princípio dos mais nobres, no centro das leis que regem a vida. No recanto mais humilde, encontrarás um companheiro de esforço. Em casa, ele pode se chamar pai ou filho. No caminho, pode denominar-se amigo ou camarada de ideal. No fundo, há um só pai, que é Deus, e uma grande família, que se compõe de irmãos. Se o Eterno encaminhou ao teu ambiente um companheiro menos desejável, tem compaixão e ensina sempre. Eleva os que te rodeiam. Santifica os laços que Jesus promoveu a bem de tua alma e de todos os que te cercam. Se a tarefa apresenta obstáculos, lembra-te das inúmeras vezes em que o Cristo já aplicou misericórdia ao teu espírito. E isso atenua as sombras do coração. Observa em cada companheiro de luta ou do dia uma bênção e uma oportunidade de atender ao programa divino acerca de tua existência. Há dificuldades e percalços, incompreensões e desentendimentos? Usa a misericórdia que Jesus já usou contigo, dando-te nova ocasião de santificar e de aprender. Emmanuel Amém. 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 Amém.